Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberta a nona sessão ordinária do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. Cumprimento o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Ricardo, secretário do Colégio de Ado, Dra. Carla, todos eminentes pares, integrantes deste colegiado, que se encontram presencialmente e virtualmente. Todos já devem ter recebido as atas, então submeto as atas da sétima sessão ordinária e da oitava sessão ordinária, realizadas nos dias 18 de julho de 2022 e 8 de agosto do mesmo ano, respectivamente, e ainda estão todos de acordo. Então, declaro aprovadas as atas, com abstenção daqueles que não estiveram presentes. Faço uma saudação inicial ao Dr. Augusto Dourado, que assume hoje a sua posição como integrante nato do nosso colegiado. Muito boa tarde, parabéns, Dr. Augusto Dourado. Obrigado. Senhor presidente de novos colegas, senhores servidores, eu sempre fui muito bem acolhido aqui, e agradeço muito a lembrança, a atenção. Eu já venho aqui desde... Eu fiz parte dos eleitos, foi a minha primeira participação aqui no colégio, depois estive aqui como suplente de nato e sempre recebi, desde aquela época de eleito, um acolhimento muito atencioso, com muito respeito, e eu tenho muito prazer de participar desse colegiado. Eu tenho uma... Eu sou, às vezes, até meio chato, meio incômodo com as minhas participações tão frequentes. E eu tenho muita responsabilidade porque estou ocupando o lugar após a aposentadoria do nosso estimado colega, retulei, né? É uma responsabilidade muito grande, mas eu vou me esforçar ao máximo para cumprir meu dever aqui. Muito obrigado, senhores. Obrigado, Dr. Augusto Dourado. Eu sou... Eu sempre contribuí muito com esse colegiado. É um prazer tê-lo agora na qualidade de membro nato. Prazer enorme tê-lo conosco nessa condição e sucesso, como o senhor sempre bem desempenhou as suas funções aqui. Considerando que estamos com um problema técnico com os integrantes que se encontram presentes virtualmente, eu vou pular o primeiro item da pauta, que é a composição da mesa receptora e apuradora da eleição do Conselho Superior, e vou para os itens de distribuição, enquanto fazemos o reparo técnico. Item 2. Peço que a Cíntia se posicione. Item 2. Processos para distribuição. Em razão da quantidade de processos, daremos continuidade ao rodízio que se iniciou no dia 8 de agosto. A Cíntia já está posicionada, então, portanto, iremos iniciar a distribuição. Então, 2.1. Processo CI 0039457... Ah, tem que... Desculpa, por favor. Boa tarde. É, tem que botar as bolinhas. Se Deus quiser, nós estamos com dois projetos na sessão administrativa, a gente vai decidir definitivamente isso. Um deles, inclusive, desenvolvido aqui pela direção dos órgãos colegiados, o Ricardo, apresentou uma outra proposta também, muito bem feita, parabéns, Ricardo. E aí, na sessão administrativa, porque a gente precisa definir com a questão regimental, mas já temos a... Dia 19... Próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira. Vamos lá, Cíntia, por favor. Doutora Tela Cheia. Doutor Márcio Clang. Doutor Marfan. Doutor Augusto Dourado. Doutor José Roberto Paredes. Doutor Mesquita. Doutor Jatay. Doutor Jatay. Doutor Marcelo Doutro. Doutora Márcia Tamborini. Vocês estão todos. Obrigado, Cíntia. Item 2.1, processo C. 0039-457-2021-34. Minuta de resolução que altera as atribuições das primeiras, segundas e terceiras promotorias de justiça e tutela coletiva de São Gonçalo. A distribuição. Doutora Tela Cheia. Distribuída a doutora Tela Cheia. 2.2, processo C. 0022-158-2021-52. Minuta de resolução que extingue a quinta promotoria de justiça e tutela coletiva de defesa do consumidor e do contribuinte da capital. E acresce as suas atribuições as primeiras, segunda, terceira e quarta promotoria de justiça e tutela coletiva de defesa do consumidor e do contribuinte da capital. Em distribuição. Doutor Augusto Dourado. Distribuída a doutora Augusto Dourado. 2.3, processo C. 0011-299-2020-17. Minuta de resolução que altera as atribuições das primeiras, segundas, promotoria de justiça e infância e juventude da Niterói. Em distribuição. Doutora Márcia Tamburini. Distribuída a doutora Márcia Tamburini. 2.4, processo C. 000-17-39-2021-17. Minuta de resolução que altera as atribuições das primeiras, das primeiras e segundas, promotoria de justiça e tutela coletiva de Nova Friburgo. Em distribuição. Doutor Marcelo Dauta. Distribuída o doutor Marcelo Dauta. 2.5, processo C. 0017-853-2020-84. Correção ordinária na quinta, promotoria de justiça e tutela coletiva de defesa do consumidor e do contribuinte da capital. Redistribuição na forma do artigo 16, parágrafo 2º do Regimento Interno do Colégio de Procuradores. Em distribuição. Doutor Márcio Clang. Distribuída o doutor Márcio Clang. 2.6, processo C. 0090-48-2021-69. Correção ordinária realizada na segunda, promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Duque de Caxias. Redistribuição da mesma forma. Doutor Márcio Clang. Distribuída o doutor Márcio Clang. 2.7, processo C. 0000-22-63-2021-31. Correção ordinária realizada na primeira, promotoria de justiça e investigação penal territorial do núcleo de São Gonçalo. Antiga, primeira, promotoria de justiça e investigação penal da segunda central de inquérito. Da mesma forma, é redistribuição. Doutor Jatay. Distribuída o doutor Jatay. 2.8, processo C. 0000-76-21. 8.9, 2020-02. Correção ordinária realizada na terceira, promotoria de justiça de infância e juventude da capital. Também, redistribuição. Doutor Paredes. Distribuída o doutor Paredes. 2.9, processo C. 0018-807-2021-31. Correção ordinária realizada na segunda, promotoria de justiça e tutela coletiva do núcleo Magé. Igualmente, redistribuição. Doutor Mesquita. Distribuída o doutor Mesquita. Encerramos o rodízio? Encerramos. Então, peço que a Cíntia promova a renovação da sacola. Doutor Adolfo Borges. Doutor Adolfo Borges. Doutor Márcio Klang. Doutor Marfão. Doutor Leone. Doutor Ararip. Doutor Augusto Dourado. Doutor Augusto Dourado. Doutor Mesquita. Doutor Elisabeth. Doutor Jatayim. Doutor Marcelo Doutro. Doutor Ângela. Doutor Marcia Tamborini. Doutor Sábio. Doutor Márcio Nobre. Doutor Sábio. Obrigado, Cíntia. Retomando, então, a distribuição. Item 2.10. Processo 6007750-2021-98. Correção ordinária na promotoria de justiça civil de Campos de Goitacazes. Redistribuição. Doutor Elisabeth. Distribuído a doutor Elisabeth. 2.11. Processo 600391172021-96. Correção ordinária realizada na sétima promotoria de investigação penal da segunda central de inquérito. Atual primeira promotoria de justiça de investigação penal especializada do núcleo Niterói e São Gonçalo. Redistribuição na forma do artigo 16 para o segundo regimento. Doutor Marfão. Distribuído a doutor Marfão. 2.12. Processo 60018866-2020-87. Correção ordinária na promotoria de justiça de Arraial do Cabo. Também redistribuição. Doutor Augusto Dourado. Distribuído a doutor Augusto Dourado. Processo 6008703-2020-75. Correção ordinária realizada na segunda promotoria de justiça de infância e juventude infracional da capital. Da mesma forma, é uma redistribuição. Doutor Araripo. Distribuído a doutor Alexandre Araripo. 2.14. Processo 10029-304-2021-43. Correção ordinária na primeira promotoria de justiça. Junto à quarta vara criminal de Nova Iguaçu. Também redistribuição. Doutora Carla. Distribuído a doutora Carla. 2.15. Processo 60028-892-2021-12. Correção ordinária realizada na promotoria de justiça de Cordeiro. Igualmente, é uma redistribuição. Doutor Jatay. Distribuído a doutor Jatay. Processo 60037-184-2021-04. Correção ordinária realizada na primeira promotoria de justiça civil e família de Itaboraí. Redistribuição na forma do artigo 16 para o segundo regimento. Doutora Ângela. Distribuído a doutora Ângela. 2.17. Processo CI 00029-89-2021-23. Correção ordinária realizada na segunda promotoria de justiça criminal de Rio das Ostras. Redistribuição. Doutora Marcia Tamburini. Distribuído a doutora Marcia Tamburini. 2.18. Processo CI 0018-153-2021-32. Correção na terceira promotoria de justiça tutela coletiva de proteção e educação da capital. É em distribuição. Doutora Eloísa. Distribuída a doutora Eloísa. 2.19. Processo CI 001410-2020-61. Correção ordinária na segunda promotoria de justiça de São Pedro da Aldeia. É em distribuição. Distribuída a doutora Adolfo Borges. Distribuída a doutora Adolfo Borges. 2.20. Processo CI 0030-272-2020-03. Correção ordinária realizada no extinto núcleo de apuração criminal NAC. É em distribuição. Doutor Marcio. Distribuída a doutor Marcio. Bom, encerramos os processos da distribuição. Tive a informação de que houve o reparo da equipe técnica. Eu pediria que alguém que esteja virtualmente pudesse fazer o uso da palavra para testarmos aqui o som. Me ouve, Sr. Presidente, Alexandre Arepe Marinho. Sim, sim. Acho que agora é só ajustar o volume. Ficou bom. Agora o volume está bom? Está ajustado? Está certo? Está ouvindo bem? Está bom, né? Está ótimo. Ok, então, seguiremos. Voltemos, então, ao item 1, por favor. Primeiro item da pauta, processo 60036-014-2022-66. Eleições para preenchimento de oito vagas no Conselho Superior do Ministério Público para o bienio 2023-2025, pelo voto dos procuradores de justiça e dos promotores de justiça. Apreciação dos requerimentos de inscrição dos candidatos e escolha da mesa receptora e apuradora. Requerendo inscrição, os seguintes procuradores de justiça. Pelo voto dos procuradores de justiça. Ângela Maria Silveira dos Santos, João Carlos Brasil de Barros, Cátia Aguiar Marques Celes Porto, Luiz Antônio Correia Aires, Luiz Fabião Guaschi, Márcio Moté Fernandes, Sumaya Terezinha Elael. Pelo voto dos promotores de justiça. Antônio José Campos Moreira, Cláudio Varela, Conceição Maria Tavares de Oliveira, Flávia de Araújo Ferrer, Marcelo Pereira Marques. Informo que não houve impugnação a nenhuma dessas candidaturas. Sendo assim, d'água, evidentemente a doutora Ángela encontra-se pedida. Aos demais, se há alguma objeção, podemos homologar as candidaturas? De acordo. Bom, não havendo objeção, portanto, foi deferida as candidaturas, ora, apresentadas, por unanimidade. Com a abstenção da doutora Ángela Maria Silveira dos Santos, que é uma das candidatas. Bom, para integrar a mesa receptora e apuradora, eu indico a doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos de Lecheia, que de todos, quase ela não é escolhida para a função, já quase todos estão impressionados com a indicação, para a presidência, inclusive, da mesa. E indico também o doutor Alexandre Marinho e o doutor Marcelo D'Alto Leite. Todos para compor, portanto, a mesa apuradora e receptora. Senhor presidente... Pois não. Senhor presidente, só me confirma, por gentileza, a data da eleição? 7 de novembro, 7 de novembro. Está ok, está ok, sem problema. Bom, indago aos demais integrantes do colegiado, com a surpresa da indicação da doutora Telecheia para a presidência. Se estão todos de acordo com a indicação. Portanto, aprovados os... Presidente, pela ordem... Pois não. Desculpa, presidente. Pois não. 7 de novembro, pela minha agenda, Carlos Roberto já está aí. Há uma sessão marcada, em um órgão especial, às 13h30. Isso não seria um impeditivo? Estou só perguntando. Não, não, já foi modificado. Eu vou pedir que... É 21 de novembro. 21 de novembro. 21 de novembro. 21 de novembro. Porque a sessão passou para o 21. Dia 7 foi para o 21. Mas eu vou pedir para a diretoria aqui encaminhar um novo cronograma atualizado, e lembrando a todos que houve essa alteração. Mas não tenha... Muito obrigado, presidente. Obrigado aí pela lembrança. Nós tivemos que adiar uma sessão, acho que, do Conselho, dia 24. Dia do jogo do Brasil. Dia 21, não temos impedimento. Não temos nenhum problema. Começa, é. Provavelmente deve ter algum jogo. Já deve ser durante a Copa. Bom, é... Bom, se fosse o jogo do maior time do Brasil, né, doutor Sábio, não teria a menor condição de ter sessão aqui. Do Vasco da Gama. Ou então é. Ou então o jogo de Portugal. Então, aprovados por anonimidade os nomes dos doutores, da doutora Maria Cristina Palhares dos Anjos de Telexé, doutores Alexandre Araripo Marim e Marcelo Dalto Leite, para, sob a presidência da primeira, integrarem a mesa receptora e apuradora das eleições destinadas ao preenchimento de oito vagas no Conselho Superior do Ministério Público, para o BN 2023-2025. Voltemos aos processos para relatar. E... É, é porque a posse é fevereiro. Ah, a posse é só em fevereiro. É, como temos feito com regularidade, nós faremos o julgamento em bloco dos processos de correição e já registro que o doutor Márcio Klande pediu a retirada de pauta do item 3.2.4. Então, eu vou chamar os processos a julgamento. 3.1.1, processo C.0028.925.2021-91, correção ordinária realizada na 2ª Promotoria de Justiça do Telecoletivo do Núcleo Cordeiro, relatora doutora Carla Araújo. Processo 3.2.1, processo C.0056.396.2021-36, correção ordinária na Promotoria de Justiça junto à 11ª Vara Criminal, relator doutor Hugo Gerck. 3.2.2, processo C.0025.051.2020-29, correção ordinária na Promotoria de Justiça do Telecoletivo da Infância e da Juventude, infracional da capital, relator Adolfo Borges. 3.2.3, processo C.0054.316.2021-33, correção ordinária realizada na Promotoria de Justiça de Família de Macaé, relator doutor Adolfo Borges. 3.2.5, processo C.0030.410.2021-57, correção ordinária na 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Araruama, relator Marfan, 3.2.6, processo C.0035.686.2021-98, correção ordinária na Promotoria de Justiça e Investigação Penal de Petrópolis, relator doutor Leone, 3.2.7, processo C.0042.832.2021-89, correção ordinária na 3ª Promotoria de Justiça de São Gonçalo, relator doutor Alexandre Araripe, 3.2.8, processo C.0054.312.2021-44, correção ordinária na 3ª Promotoria de Justiça de Criminal de Macaé, relator Alexandre Araripe, 3.2.9, processo C.0042.827.2021-30, correção ordinária na Promotoria de Justiça, junto à 5ª Vara de Família de São Gonçalo, relator doutor Mesquita, 3.2.10, processo C.0010.398.2020-94, correção ordinária na Promotoria de Justiça junto ao Juizado de Violência Doméstica Familiar contra Mulher Especial, adjunto criminal de Cabo Frio, relator Elizabeth Carneiro, 3.2.11, processo C.0043.140.2021-18, correção realizada na 2ª Promotoria de Justiça, de Niterói, relatora Elizabeth Carneiro, 3.2.12, processo C.0035.695.2021-49, correção ordinária na Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara de Família de Petrópolis, relator doutor Jatair, 3.2.13, processo C.0037.177.2021-96, correção ordinária na 2ª Promotoria de Justiça Tribunal de Itaboraí, doutor Jatair, relator, 3.2.14, processo C.0035.692.2021-31, 33, desculpe, correção ordinária na Promotoria de Justiça Civil de Petrópolis, relatora doutora Ângela Silveira, 3.2.15, processo C.0029.122.2021-10, correção ordinária na Promotoria de Justiça Civil de Família de Maricá, relatora doutora Ângela Silveira, 3.2.16, processo C.0023.869.2021-27, correção na 1ª Promotoria de Justiça em Faça de Juventude de São João de Miriti, relator doutor Sávio Tecu, 3.2.17, processo C.0047.977.2021-78, correção ordinária na Promotoria de Justiça de Família de Família de Resende, relator procurador Márcio Nobre, 3.2.18, processo C.0035.689.2021-17, correção ordinária na 1ª Promotoria de Justiça em Faça de Juventude de Petrópolis, relatora Carla Araújo, sendo assim, registro o impedimento do corredor-geral, doutor Ricardo Ribeiro Martins, e indago-se dos processos chamados a julgamento, se algum destaque a ser feito? Bom, não havendo nenhum destaque e nenhuma objeção, proclamo o resultado do julgamento em bloco desses processos, no sentido da ciência e homologação dos relatórios de correção com o posterior arquivamento, resultado esse obtido por unanimidade. Próximo item da pauta, 3.2.19, salvo engano, temos representantes da Subprocuradoria Geral de Planejamento e Política Institucional, doutora Renata. Bom, nesses processos temos aqui um representante da Sub-PPI, para qualquer dúvida que os senhores tenham. Contra esse presente, doutora Renata Mendes. 3.2.19, processo C.0064355-2020-195, minuta de resolução que altera a resolução GPGJ-2184, de 23 de fevereiro de 2018. Relator, Procurador de Justiça, Hugo Jerk. Sr. Presidente, ilustres pares, o processo é extremamente simples, é uma proposta de resolução que altera as atribuições de dois órgãos de atuação, junto à vara da infância e da juventude, do idoso, matéria não infracional da comarca da capital. Essa alteração foi feita porque houve alteração no quadro do Poder Judiciário. Então, é uma mera adaptação. Eu vou ler a emenda e, se houver alguma dúvida, eu estou à disposição. Proposta de resolução, alterando a resolução GPGJ, número 2.184, de 23 de fevereiro de 2018. Para adequar órgãos de execução, a nova estrutura das varas da infância e da juventude e do idoso da capital, matéria não infracional. Concordância das ilustres promotores de justiça titulares. O voto é pela aprovação da proposta apresentada. Indago, se podemos deliberar só com a votação, com a proposta na emenda? Sim. E aí, todos de acordo com a... De acordo. De acordo. Então, proclamo o resultado, deliberado por unanimidade, pela aprovação da minuta de resolução nos termos do voto do relator. E 3.2.20, processo C.0027.317.2020.54, embargos de declaração oposta em face de acordo no sentido da perda do direito de uso do colar do mérito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Advogados. Gustavo da Rocha Smith, OAB 108.761, João Ricardo Luterbach, Rabib Gomes, OAB RJ 2021, 947. E outros. Relatora, procuradora de justiça, Heloísa Maria Alcofra Miguel. Boa tarde a todos. Obrigada. Eu, de começo, por força do que se pode até ler pela emenda, eu já estou desprovendo os aclaratórios. Eu vou ler. Embargos de declaração e resignação com o resultado do julgamento pelo órgão especial que acolheu, por maioria, a representação da douta Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, impondo ao procurador de justiça inativo Astério Pereira dos Santos a perda do direito ao uso do colar do mérito recebido anteriormente pelo MPRJ, importando ademais devolver a comenda e seus respectivos suplementos. Recurso interposto com finalidade de efeitos modificativos na matéria. Aparecer pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios. E, resignado com essa matéria, todo mundo já sabe. Ele peticionou, provavelmente, no direito dele, para ganhar tempo, porque isso aqui virou um processo, nem é administrativo, virou um processo judicial. Nunca vi isso, mas, de todo caso, e resignado com venerando a corda um proferido por este órgão especial do Colégio de Procuradores, em procedimento trazido pela douta Corregedoria Geral do MPRJ, perante o excelentíssimo senhor presidente do órgão especial, que culminou com o acolhimento da representação por maioria de votos, para fins de ver declarada perda ao uso do colar de mérito do MPRJ, ao senhor procurador de justiça aposentado Astério Pereira dos Santos, opôs este embargo de declaração, conforme folhas, eu não sei, está no processo. Aduz o embargante, consoante leitura da peça em questão, que até o momento não houve sentença condenatória em seus processos criminais, sendo princípio basilar da ordem constitucional a presunção de inocência ou não culpabilidade do acusado, e tal inocência funciona como regra de tratamento do acusado ao longo do processo, não permitindo que ele seja equiparado ao culpado. Alega que todo o processo criminal não se sustenta e que não foi considerado pelo órgão especial o problema da incompetência do juízo da sétima vara federal criminal, sendo que o juízo da quinta vara federal criminal, para onde foram direcionados os feitos, até o momento, julho de 2022, não teria convalidado o recebimento das denúncias anteriormente levada a efeito pelo eminente juiz federal Marcelo da Costa Bretas. Concluo esperando sejam conhecidos e providos os presentes declaratórios, a fim de serem sanadas as omissões que entende tenham ocorrido, rejeitando-se a representação formulada pela colenda Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro. Este é o sucinto relatório. Reputo tempestivo dos embargos de declaração presente os seus pressupostos de juízo de admissibilidade, entretanto no mérito pela rejeição dos mesmos. Considerando que se há de buscar o direito processual civil para inserção dos embargos em procedimento que tal, nos termos do artigo 1022 e seus incisos do CPC, são cabíveis os embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, aqui não judicial. Hipóteses que não se vislumbram neste procedimento. Bom lembrar que o presente procedimento, ao longo do seu curso, deu ao representado algumas oportunidades para conseguir reverter a situação constrangedora, através da qual acabou por colocar a instituição, fato que até o momento não ocorreu. Este procedimento, a despeito de vários debates sobre uma definição melhor de seu processamento, abriu ao representado várias oportunidades de defesa, sendo ele bem representado por ilustres advogados, aos quais esta procuradora relatora rende suas homenagens pelas condutas sempre éticas e respeitosas. Mas, nesse momento, merece ser ressaltado que o procedimento criminal em nada interfere na apreciação da presente representação, que sequer pode ser considerado esteio de procedimento administrativo, uma vez que o que se tem em alcance é o efetivo constrangimento que o representado causou ao Ministério Público do Rio de Janeiro, em virtude da ampla divulgação dos fatos em mídia nacional, em processos criminais que teriam provocado grande repercussão em vista da posição privilegiada na sociedade de um procurador de justiça, importando fosse ele exemplo de comportamento na vida social e profissional, ainda que em outra atividade que não de procurador de justiça. De qualquer forma, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa, por descumprimento de dever funcional, fixado em processo disciplinar, legitimamente instaurado, antes de finalizado o processo cível ou penal, tem que sejam apurados os fatos idênticos. Conforme, aí eu citei um julgado do ministro Dias Toffoli, de 2014, eu pesquisei a matéria e achei pertinente, mas também não transcrevi, porque pela indicação que eu fiz é fácil procurar. Da análise dos aclaratórios, percebe-se o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, insistindo que sequer denúncia válida existe hoje em dia. Não é de forma alguma assim. O feito seguiu para o juízo da 5ª Vara Federal Criminal e por lá tramita, sem nenhuma exclusão da denúncia ofertada, por procuradores competentes para tal. Importando lembrar que, ainda que provas de movimentação financeira tenham sido rejeitadas em instância superior, novas provas seguem para a produção. Mas, repita-se, não se embasa nisto caso em estudo. Importa apreciar-se, isto sim, o dano causado ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigo 127 da Constituição Federal. Tendo, portanto, como bem consignado na representação inaugural da colenda Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, precedentes desse egrégio órgão especial do Colégio de Procuradores, no sentido de que a imediata cassação do direito ao uso da comenda não afronta a presunção de inocência, ao dispensar o trânsito em julgado, uma vez que se está em sede de honrabilidade, probidade, respeitabilidade e benemerência. Benemerência? Bom, seguindo o nosso estudo, até mesmo a absolvição criminal por falta de provas, com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, não exclui a culpa administrativa do agente público apurada no processo administrativo, sem qualquer violação ao princípio da presunção de inocência, em razão da independência das esferas penal e administrativa. Dessa forma, não vislumbramos omissão ou obscuridade no acórdão atacado, nem qualquer outro motivo para promover-se sua alteração, restando, claro, efetivamente, data vênia, a irresignação com as premissas adotadas no deciso. Faço exposto, opina esta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e desprovimento... Esta relatora, foi pelo uso da... pelo conhecimento e desprovimento dos aclaratórios, nos moldes deduzidos acima. Muito obrigado, eminente relatora. Como voto, doutor Augusto Dourado. Senhor presidente, eminente relatora, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para novamente fazer algumas referências que eu já fiz em outras sessões a respeito desse mesmo julgamento. Porque eu até lamentei que a nobre relatora tenha de ficar despendendo tanto tempo em relação a um processo que não merecia tanto de nós todos aqui do órgão especial. É mais um caso referente a uma perda de colar e que nós estamos tratando de um caso que não é disciplinar, que é uma perda apenas de uma comenda. E que foi... essa comenda foi estabelecida numa resolução, a resolução 427, de 1991. Ou seja, tem mais de 31 anos essa resolução. E ela não tratou especificamente, sucintamente, detalhadamente, da forma como ocorreria a perda do colar. Estabeleceu o seguinte, perderá o direito ao uso do colar do mérito do Ministério Público, devendo restituí-lo, juntamente com seus complementos, o agraciado que praticará ato atentatório à dignidade e ao espírito da honraria. Já é possível verificar nessa redação que o que é previsto para a perda do colar é a prática de ato atentatório à dignidade e ao espírito da honraria. Não se trata de praticar crime. O que se verifica aqui é uma tentativa de fazer uma correspondência entre a conduta futura, após o recebimento do colar, daquele que foi agraciado. Porque não atende a moral do próprio Ministério Público, como instituição, não só o Ministério Público Estadual, mas todo o Ministério Público Nacional, que alguém que tenha recebido um colar, uma comenda do Ministério Público, se apresente perante a sociedade tendo uma conduta que não corresponderia a um merecimento de um colar, uma graça, uma comenda. Como não há necessidade de que tenha sido praticado um crime, os embargos declaratórios fazem referência a que não teria sido feita menção no voto da relatora à presunção de inocência. O problema é que houve essa menção, inclusive na emenda está claro, que até por entendimentos passados deste mesmo algo especial, já foi considerado claramente que não haveria necessidade de esperar o trânsito injulgado para que houvesse a perda do colar, ou seja, não há como fazer uma referência, uma correspondência entre a perda do colar e algum outro fator judicial, seja cível, seja criminal, em relação ao trânsito injulgado. A presunção de inocência, quando as pessoas se referem à presunção de inocência em geral, elas se referem justamente à presunção de inocência, normalmente, aquela que é tratada, até na Constituição, como o trânsito injulgado para que alguém seja considerado culpado. Mas aqui não se trata de culpa, não se trata de um ato no qual se deva apurar a culpa, se trata de verificar se aqueles atos praticados atentam contra a dignidade da própria instituição que deu a comenda ao agraciado. O que eu também ressaltei em outra ocasião é que quem entendeu que havia sido praticado algum ato e que nós consideraríamos a tentatória, a dignidade, a moral da própria instituição foi um ato praticado por outra instituição, na verdade, a mesma, só que no âmbito federal. Foi o Ministério Público Federal que ofereceu denúncia apontando esses fatos. E são esses fatos que levaram à prisão, chegaram a levar à prisão desse agraciado. Se é assim, seria um desprestígio que nós entendêssemos que não haveria motivo para que ele perdesse o colar. Porque o próprio Ministério Público, em outra esfera, entendeu que aqueles fatos eram muito graves, tanto que justificavam até a prisão. A prisão é algo que vai aparecer para a sociedade em geral atentando contra a própria moral do Ministério Público como instituição. Então, o próprio Ministério Público já examinou os atos e já considerou que esses atos eram atentatórios à dignidade da própria instituição. Não correspondiam, não eram condizentes com a entrega, a permanência do uso do colar. Como não houve essa falta, essa omissão no voto da eminente relatora, eu continuo entendendo, como já fiz, que eu acompanhando inteiramente a relatora, até no mérito, em relação aos embargos declaratórios, não haveria como mudar a minha posição. Eu acompanho a relatora. Obrigado. Muito obrigado, doutor Augusto Arado. Doutor Alexandre Aripo Marinho, como vota? Senhor presidente, embargos de declaração se limita a verificar se existe contradição ou omissão na decisão embargada. E eu conheço o acordo, embora eu tenha votado contrariamente, eu não deslumbo nenhuma omissão ou qualquer motivo para provimento dos embargos, de modo que eu estou encaminhando meu voto, votando com a relatora, no sentido de que seja negado o provimento dos embargos. Muito obrigado. Como vota, doutor Leone? Com a relatora, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota, doutor Marcio Klang? Senhor presidente, esse tipo de processo de perda do uso do colar, sempre, toda vez que eu tenho que participar do julgamento dele, ou eu sou relator, eu me sinto extremamente desconfortável, não importa quem seja o agraciado. Por quê? Porque a nossa resolução, que regula a matéria, ela é um primor de omissão. Ela fala tudo o que não precisa falar e não fala tudo o que precisa falar. Isso é muito comum, aliás, na legislação brasileira. Você tem 537 artigos sobre testamento, que quase ninguém faz, e assuntos importantíssimos do Código Civil, o Código Civil é absolutamente omisso. É muito frequente isso. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, está na hora de mexer nessa resolução. Porque, por exemplo, eu acho assim, há certos episódios da vida institucional que a gente fica sabendo pela mídia. E a mídia tem como produto final a notícia, não necessariamente a verdade, mas a notícia. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu acho que você, eu não vou discordar da relatora, não há nenhuma omissão, embargo de declaração, há muitos anos virou um novo recurso para discutir toda a matéria de novo, não vou novamente rediscutir isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, talvez fosse o caso de se pensar numa nova resolução, e nessa nova resolução, criar a figura da suspensão do direito ao uso. Porque, às vezes, é precipitado você caçar, e depois, lá na frente, ele é absolvido. Nós temos agora um caso muito notório em que o réu da situação penal pública, superpública, hiperpública, acabou tendo todas as condenações caçadas pelo Supremo Tribunal Federal, tanto é que ele é candidato, é um dos candidatos a ser presidente da República. Não estou fazendo política, estou registrando um fato. Isto é um fato. Ah, ele era condenado e deixou de ser condenado. E voltou tudo a destacar zero. Porque, no Brasil, é mais importante a competência do juiz já, ou a incompetência do juiz, bem do que o método das coisas. Eu não estou nem um pouco preocupado que o juiz da quinta vara federal é mais competente que o da sétima, porque ambos são concursados e são vitalícios. Isso é filura que os advogados se pegam para empurrar para frente um julgamento. Isso é muito comum. E, assim como esse, em vários outros casos. Resumindo a opereta, está na hora de mudar a resolução, me parece. E criar a figura da suspensão. Se está tudo muito complicado para A ou para B, vamos suspender o direito de uso e dar um prazo para ver se, nesse prazo, aquela verdade se apura ou não. Aí, depois, transformar em perda. Mas, de cara, estabelecer. E o corregedor fica entre a cuza e a caldeirinha, porque a norma não estabelece essa suspensão. Então, está no papel ele ou ela de estabelecer a perda, porque a resolução... Em suma, fica aqui a minha sugestão para se alterar e se criar a figura da suspensão. É muito drástico, tanto para o próprio titular daquele polar, como para quem decide sobre aquilo. É uma coisa muito melindrosa. E só em cima de notícias de mídia, muitas vezes. É a minha sugestão. E voto com a relatora. Não tem nenhuma ambição aqui. É só para empurrar com a barriga. Muito obrigado. Como voto, doutor Adolfo Borges Filho. Senhor presidente, ilustres colegas, eminente corregedor, eu também acompanho a doutora relatoria, negando o provimento aos embargos. Muito obrigado, doutor Adolfo. Doutora Maria Cristina Trecher. Senhor presidente, a questão aqui é estritamente processual. Eu voto com a relatora, negando o provimento aos embargos. Muito obrigado. Doutora Carla. Acompanho a relatora. Doutor Márcio Nobre. Senhor presidente, os colegas, de fato, o acórdão, cujas conclusões divergir por ocasião do julgamento, é absolutamente claro, completo e coerente com o seu próprio raciocínio, de forma que os embargos são absolutamente incabíveis. Voto com a relatora. Muito obrigado, doutor Sábio. Igualmente, fazendo ressalva as menções do voto da ilustre relatora relativamente ao mérito que eu divergi no julgamento original, em relação à questão processual, não há nenhuma obscuridade ou contradição se sanada com a relatora. Muito obrigado. a doutora Márcia Tamorini. A doutora Márcia Tamorini. não permite essa extensão, esse conhecimento em profundidade do que foi discutido no feito. Portanto, nada a acrescentar ao que a eminente relatora diz. E só louvando, mais uma vez, o primor do voto que foi proferido anteriormente. Muito obrigado. Doutora Ângela. Boa tarde a todos. Também sigo inteiramente, não só no mérito, como eu segui da outra vez, mas também sigo, no momento, a doutora relatora. Muito obrigado. Doutor Marcelo Doutra. Sr. Presidente, acompanho a relatora também. Obrigado. Doutor Jatair. Sr. Presidente, a questão é, como já dito, meramente processual. Não há obscuridade ou omissão ou contradição. Resolvando, portanto, a questão do mérito onde fui vencido e pelo princípio da colegialidade, eu voto com a relatora. Obrigado. Doutora Elizabeth Carneiro. Voto com a relatora. Muito obrigado. Doutor Mesquita. Com a relatora. Muito obrigado. Doutor Paredes. Eminente Presidente, estão me ouvindo? Sim. Eminente Presidente, de outros colegas, eminente corrigidor. Eu vou acompanhar a relatora. Não vejo nenhuma hipótese ensejadora de embargos. No mérito, a questão é muito clara, realmente, de que a pessoa que fez, juiz, aquele merecimento, tem que continuar a fazê-lo. Não fazendo, perde. Eu não tenho, por hora, posição sobre a suspensão, mas acho que a ideia de uma revisão desta resolução para aperfeiçoar mecanismos, sempre é bem-vinda, subimento à vossa excelência. Muito obrigado, doutor Paredes. Bom, também acompanho a relatora, parabenizo pelo voto, e eu queria aproveitar o incêndio da lembrança do doutor Márcio Kling e do doutor Paredes, que essa resolução já está aí em estudo. Só não sei se eu consigo terminar até a desincompatibilização. Então, mas provavelmente conversaremos sobre ela na sessão administrativa e podemos colher as sugestões de todos os senhores aqui que participam do colegiado. Senhor presidente, pela ordem ainda sobre o tema, só para acrescer que nosso regimento interno, que já está circulando, ele também fez uma previsão sobre a ótica procedimental com relação à perda do colar do mérito. Então, acho que talvez fosse interessante fazer a adequação com a resolução é só para trazer... Essa é mais ou menos a ideia. Por isso, eu aguardei, considerando que tem essa interface, a resolução antiga fala de órgão especial e a gente poder discutir, já mandei até separar ela há algum tempo. Ano passado, eu tive dificuldade com o prazo, não sei se vocês se recordam, e tem alguns outros pontos que eu imaginei que pudessem ser revisados, de razão até do tempo da resolução, mais de 30 anos. Então, acho que realmente merece uma nova revisão e aí faríamos de forma harmonizada com o regimento interno. É que o regimento se propõe minimamente tangenciar um rito para a perda do colar do mérito. é porque deixar em aberto nunca é bom. Então, é isso. Então, eu proclamo o resultado alcançado por unanimidade, registrando o impedimento do doutor corredor, doutor Ricardo, a suspeição já declarada nos autos do doutor Marfan e do doutor Gujerque. Portanto, o resultado é alcançado por unanimidade, pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora. Processo 6 é para o item 3.2.21 Processo 6.0040930202230 Minuto de Deliberação que regulamenta a eleição para a formação de lista tríplice destinada ao provendo do cargo de Procurador-Geral de Justiça no BN 2023-2025. Relator Procurador de Justiça Márcio José Nobre de Almeida. Sr. Presidente, os colegas desse órgão especial no voto que encaminhei ainda no mês de agosto eu registrei que estamos mais uma vez reproduzindo a sistemática que vem sendo adotada especialmente nas últimas eleições a última já com o procedimento com a utilização do nosso sistema eletrônico de votação que é muito bem sucedido muito bem utilizado funciona com perfeição e com o aval também da consultoria jurídica e do nosso setor de informática que mais uma vez disponibilizou a providenciar todos os procedimentos necessários apenas com a diferença que é registrada até pela manifestação da consultoria de que nós não teremos aquelas restrições decorrentes da pandemia e mesmo sendo uma votação exclusivamente eletrônica teremos também como já tivemos nas outras vezes a possibilidade de que os colegas que assim o desejassem compareçam à sede e façam essa votação aqui desde que munidos do seu equipamento para a identificação de maneira que o meu voto é pelo acolhimento da minuta de resolução Indago se estão todos de acordo? Sim Então, sendo assim proclamo o resultado deliberado por unanimidade pela aprovação da minuta de deliberação que regulamenta a eleição para a formação de lista tríplice destinada ao provimento do cargo de procurador de justiça no BN 2023-2025 nos termos do voto do eminente relator Vencida a pauta Indago-se-á assunto geral a tratar eu tenho presidente doutor Gugger muito obrigado doutora Márcia doutor presidente meus ilustres colegas no dia 26 próximo de setembro vou fazer 48 anos de ministério do curso durante essa minha trajetória minha vida presenciei muita coisa nessa casa fomos intransigentes com relação as posturas institucionais defesa do nosso livre arbítrio para exercer nossas funções chegamos a fazer uma vigília institucional nós participamos estivemos em Brasília várias vezes estou vendo aqui doutor Marfan que foi um baluarte nessa luta começou pela lei 40 lei complementar 40 e depois na própria constituição que seriam as atribuições do ministério público e agora com muita tristeza eu vejo o nosso ministério público ser deixado de lado abandonado com essa mesma tristeza eu li no site da revista oeste uma notícia de que a ministra vou reproduzir a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira dia 8 que vai supervisionar um pedido para que a Procuradoria-Geral da República investigue o presidente Jair Bolsonaro PL sobre o encontro com alguns embaixadores mais abaixo vem outra notícia Rosa Weber também determinou que a Procuradoria-Geral da República encerre uma apuração que eles próprios haviam aberto para investigar o encontro com os embaixadores agora a ministra deseja que uma nova apuração seja conduzida sob a supervisão da Suprema Corte a parte desse fato nós estamos vendo aí propostas do Procurador-Geral da República de arquivamento de inquéritos que são simplesmente ignorados pelo Supremo Tribunal Federal tive notícia também que há pouco tempo a Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para que o Ministério Público seja proibido de investigar qualquer atitude ilícita então diante desses fatos senhor presidente e pelo meu tempo de carreira e tudo eu fico muito constrangido em ler isso tudo e me quedar calado eu então proponho a este órgão especial uma moção de apoio ao Procurador-Geral da República para que ele continue a exercer intransigentemente a defesa do Ministério Público Nacional essa é a minha proposta bom doutor Hugo Gercos a sua experiência bem lembrou e todos nós temos acompanhado tudo o que tem acontecido no cenário nacional em relação ao Ministério Público uma quadra difícil de defesa de prerrogativas como ele bem lembrou o Ministério Público passou pela fase da construção do seu modelo constitucional lutou para a implementação daquele modelo daquelas regras constitucionais que foram tidas como um avanço ao Ministério Público mundial em todo o mundo o Ministério Público o perfil do Ministério Público é considerado um perfil muito diferente mas exaltado em outras partes do mundo e há algum tempo já um período de lutas pela defesa das nossas prerrogativas das nossas atribuições das nossas funções do nosso perfil constitucional o senhor lembrou da passagem da lei complementar 40 e eu queria ressaltar a PEC 37 que foi uma luta que eu enfrentei na associação foi por muitos e tive a oportunidade de conviver com vários colegas que participaram desse momento histórico que vivenciavam naquele outro tão grave ou até mais grave porque na verdade estávamos lutando para manter e permanecer com conquistas importantes não para nós para a sociedade então é um momento delicado isso nós estamos falando da PEC 37 em 2013 quando houve uma eclosão de movimentos mas fizemos abaixo o cenário levamos o tema para a população e por sorte durante as manifestações populares o tema foi lembrado e os senhores devem observar que foi o único item das manifestações que foi atendido pelo congresso acabou sendo o grande item porque os outros eram mais abstratos e acabou que a PEC 37 foi derrotada tivemos uma experiência recente com a PEC 5 em relação a corrigidoria e outros temas agora esse tema essa questão da supervisão judicial das nossas funções criminais é um tema que já estava sendo olhado com atenção pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça há uma preocupação que a jurisprudência tem se consolidado no sentido dessa supervisão e agora de forma mais porque o termo supervisão é um termo amplo que significa supervisão em que termo e agora temos exemplos de situações assim mais graves mas a proposta que eu queria aqui encaminhar aproveitando a sua fala doutor já com toda a sua experiência é que na próxima quarta-feira haverá uma reunião do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais para definição das estratégias e de como devemos enfrentar essa temática considerando a sua sensibilidade e evidente importância então eu queria pedir ao senhor se o senhor concordar e todos concordarem que seja uma moção dirigida ao nosso colegiado reforçando a posição aqui do órgão especial mas que lá possamos definir melhor a estratégia de como enfrentar essa difícil luta fazendo com que tenhamos uma posição institucional diante dessa questão que é de fato nacional eu até enquanto presidente da associação procurei enfrentar os temas nacionais com a CONAMP e da mesma forma hoje como procurador-geral eu procuro enfrentar os temas relacionados ao Ministério Público Brasileiro no âmbito do CNPG até para que não façamos movimentos isolados descoordenados e muitas vezes não estratégicos então eu pediria que se os senhores concordarem que seja uma solicitação uma solicitação enviada ao nosso Conselho Nacional de Procuradores-Gerais para que reflita sobre o tema que faça uma porção em defesa das prerrogativas do Ministério Público eu gostaria de me agradecer primeiro eu gostaria de agradecer imensamente ao doutor Hugo Gert por sua experiência e coragem de ter trazido aqui uma questão que é tão cara a nós e diante desse quadro muito grave de invasão de instituição porque muitas vezes é falado sobre defesa de instituições e nesse caso nós não podemos deixar que a sociedade esqueça que nós somos uma instituição que tem que ser respeitada e também eu gostaria de agradecer muito a vossa excelência por estar tratando desse caso junto com os outros procuradores-gerais porque me parece que esse âmbito dos procuradores-gerais é muito mais interessante politicamente até porque nós estamos tratando também das autonomias das autonomias seja estadual ou federal eu prezo muito a questão da autonomia estadual no caso nós estamos tendo uma dificuldade no âmbito federal mas o Ministério Público é atingido sempre em qualquer dessas situações e é preciso que nós nos posicionemos em todas as esferas do Ministério Público porque é uma agressão que nós não podemos realmente aceitar eu gostaria até que nós nos manifestássemos no sentido de que fosse apreciado algum requerimento nosso a ser discutido entre os procuradores-gerais essa reunião seria especificamente para alguma atitude a respeito disso sim esse item será tratado na se não me engano dia 21 21 de setembro qual eu acho próxima quarta-feira em Brasília senhor presidente por favor senhor presidente até na esteia das ponderações do doutor Hugo e do colega eminente integrante desse órgão especial Augusto Orado a preocupação com a defesa das nossas prerrogativas hoje me parece até muito mais muito mais presente muito mais forte do que antes toda essa luta que foi travada pelas gerações que antecederam a mim o meu ingresso no Ministério Público elas não podem ser perdidas e aí eu peço a vossa excelência a Ivênia para retomar aquela questão da resolução que acaba por por interferir de uma forma ou de outra nem tem impedência funcional não já está vendo não há nada interferência como assim interferência na independência funcional as diretrizes aquela vinculação não há interferência não há interferência a doutora Ana Maria de Masi fez uma sustentação a senhora aqui ficou bem claro que a discussão é de redação diminuta interferência sim excelência mas é que a minha preocupação é que a vinculação da diretriz acabe de uma forma ou de outra atingindo a nossa independência funcional e me parece que foi isso que eu entendi que a doutora Ana fez questão de colocar aqui então a minha preocupação é só essa nós vamos discutir essa questão vai ter um momento adequado para discussão bom vamos lá então eu posso considerar em relação ao tema anterior a questão do sistema acusado eu só queria entender então nós não vamos fazer uma moção de apoio sim só uma manifestação ao CNMP sobre a nossa preocupação a respeito da supervisão que está se discutindo ao CNPG ao CNPG ah talvez o CNPG senhor presidente eu agradeço muito ao colega Marcela justamente esse esclarecimento porque estou inteiramente de acordo que se solicite essa discussão porque me parece que é o foro mais adequado até esse ponto de vista estratégico institucional eu não me arvoraria ainda que integrante do órgão especial em ser uma voz que pudesse transmitir que diretrizes o Ministério Público deveria tomar em relação a essa questão embora tenha o posicionamento jurídico a respeito mas eu não posso também por uma questão de honestidade de propósitos e de princípios deixar a minha ressalva deixar e fazer a minha ressalva sob o ponto de vista de uma eventual manifestação de apoio ao mérito que vem da atuação do atual Procurador-Geral da República acerca da qual eu como membro do Ministério Público me permito ter muitas críticas inclusive algo que é muito importante que nós tangenciamos hoje aqui na discussão a falarmos sobre a nossa futura eleição da lista TRIPS embora a regulamentação lá seja diversa mas mais uma vez talvez essas questões surjam muito em razão da forma como se assume o cargo Vossa Excelência por exemplo que hoje dirige o Ministério Público preside as sessões tem autoridade que tem entre outras entre outros motivos porque se submeteu a votação e assumiu com a legitimidade completa então nós temos hoje infelizmente uma situação muito disfuncional nesse ponto de vista acho que essa talvez seja uma questão a se discutir nós temos questões em que o Ministério Público recebe críticas porque não realiza as apurações que talvez devesse realizar e aí é desmoralizado até em razão de ser aparentemente algo como se fosse um apêndice um apoiador do governo como se o governo pudesse nunca pudesse ser objeto de apuração né então eu acho que essa discussão do ponto de vista jurídico constitucional é muito importante mas eu não me sentiria confortável e não faria de fazer uma uma menção de apoio à atuação sem qualquer ressalva ao do nosso procurador-geral da república atual que tem lá os seus motivos tem a sua consciência e sabe bem o que faz mas este procurador de justiça não tem uma não se sente a vontade para dizer que ele tem sempre razão que em todos os seus arquivamentos deveriam ser acolhidos imediatamente até porque eu nem conheço o teor de todos eles de forma que se eu erro nos meus procedimentos ele também pode ter errado em algum e eu não avalizaria todas as suas conclusões assim eu também gostaria de eu gostaria de acompanhar o colega que acabou de falar me parece que seria uma temeridade fazer uma moção a favor de um procurador-geral de justiça que assumiu não submetendo a lista e que encontra divergência dentro do próprio Ministério Público Federal dentro do Ministério Público Federal é público e notório está na mídia todo dia a divergência em relação às posturas do atual Procurador-Geral me parece que é melhor mesmo aguardarmos a posição como V. Exª propôs do que será decidido no colegiado maior do Ministério Público não seria o caso de mandar a menção agora aguardar a decisão do que será submetido no colégio de procuradores e aí após ele tomar uma decisão eu peço uma manifestação eu queria só o doutor Sávio doutor só por favor curtinho acho que houve um mal entendido apoio não seria ao Procurador-Geral para as prerrogativas do Ministério Público Nacional já sabendo já sabendo como adiantou V. Exª que o assunto entrará na pauta do Conselho Nacional do Ministério Público dos Procuradores-Geral do Ministério Público eu acho que aí seria o foro próprio então a moção seria então dirigida ao presidente do Conselho Nacional é uma manifestação como bem disse o doutor Marcelo Doutor uma manifestação no sentido que o Colegiado Nacional do CNPG examine a questão para defender os nossos prerrogativos a questão suscita todas essas ressalvas porque como ela está envolta numa contingência política partidária e de luta pelo poder muito grande às vezes uma manifestação isolada nossa pode parecer adesão ao eixo ou aquele modelo de governo este ou aquele partido político esta ou aquela escolha de voto e nós não estamos tratando disso aqui a proposta do doutor Hugo ela é muito clara e o senhor teve a oportunidade também de nos alertar para um encaminhamento muito mais saudável porque passa por um foro que é o foro das lideranças verdadeiras das autonomias estaduais mas eu queria dizer o seguinte processo sem ministério público prisão sem ministério público investigação de ministério público é uma afronta a qualquer membro do ministério público independentemente que ele seja como ele tenha chegado se ele chegou lá institucionalmente legalmente ou constitucionalmente então isso é isso não importa em escolha de candidatos de matiz político é defender a sociedade do arbítrio de um judiciário que não tem limites sem o ministério público então a ausência do ministério público como instituição em qualquer processo é algo escandaloso internacionalmente escandaloso afronta os direitos humanos das pessoas que estão sob investigação quem quer que elas sejam independentemente de quem elas apoiem é isso que tem que ser dito nós não estamos fazendo nenhuma adesão política mas nós temos apreço pela Constituição Federal e apreço por uma instituição que é essencial ao funcionamento da justiça e onde isso não é respeitado nós temos uma ilegalidade uma constitucionalidade flagrante eu acho que isso tem que ficar claro com o posicionamento do órgão senhora se me permite justamente eu gostaria de tratar do assunto que o doutor Sábio falou que me parece que nós devemos evitar o personalismo não se trata aqui se as pessoas estão acertando ou não acertando a questão é que o cargo precisa ser exercido em toda a sua plenitude inclusive não há previsão nem legal para a lista triplice para a procuradora isso é uma questão de praxe então o fato de ter a forma como foi assumida ou não a procuradoria já da república não está em discussão o que importa é que a instituição ou quem chefia essa instituição tem que ter respeitada todas as associações erra ou não qualquer um pode errar ninguém precisa concordar com tudo que é feito mas o que é importante é que a instituição possa ter voz e possa ter ação e fazer o que tem de fazer sem que ser atropelada por outros poderes obrigado senhor presidente discorna eu também queria falar também eu quero divergir porque para mim as instituições são formadas pelas pessoas as nossas manifestações ao final delas sempre há o nosso nome e matrícula então aquele que ocupa um cargo de tanta relevância importa sim e importa muito e só queria deixar sem qualquer discussão ressalvado o pedido para ficar bem claro que eu também não quero fazer mas isso poderá ser feito pelo órgão não precisa ser por unanimidade dessa manifestação desse pedido ao Colégio Nacional de Procuradores Gerais como se fosse começou a se delinear aqui talvez se é que eu entendi bem quase que uma moção de repúdio às últimas atitudes do Supremo Tribunal Federal eu não subscreveria essa manifestação eu subscreveria bem claro o meu pedido foi exatamente na medida em que a gente faz uma moção a gente está emitindo um posicionamento que pode ser destoante do que for deliberado nacionalmente então acaba sendo que embora cada um tenha sua convicção pessoal aqui o que pondera aos senhores é que o Ministério Público do Rio de Janeiro por esse órgão da administração superior não se posicione publicamente antes que a gente faça isso de forma coordenada nacionalmente pode ser que uma manifestação dessa pode ser não seja tão boa estrategicamente de repente um caminho a ser adotada é um outro caminho que seja mais produtivo mais eficaz na defesa das nossas prerrogativas então por isso que eu fiz a ponderação pegando a fala do doutor o GERC que embora tenha uma discussão falando mais pontual em relação a PGR Supremo mas o tema envolve toda a instituição envolve a atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça nós temos casos de ações penais adotou e caso que foi da atribuição originária anulações por falta de supervisão judicial então o tema é muito complexo exige de todos nós um cuidado e uma sensibilidade acima da média então levar uma manifestação nossa no âmbito interno é importante agora uma moção uma manifestação pública já seria um passo que poderia ser corroborado com esse movimento nacional essa é a ponderação que eu faço aos senhores é o seguinte essa postura especialmente dos ministros do STF já vem de alguns anos eu me lembro de um inquérito instaurado pelo então presidente de Astófoli que ele era juiz promotor delegado oficial de justiça tudo o que você quiser no processo ele instaurou de ofício uma investigação escolheu o relator o relator tão ministro quanto ele aceitou a designação e o ministério público acho que não existia nessa época no Supremo Tribunal Federal não estou entrando no mérito do que foi feito estou dizendo a forma como aquilo foi conduzido depois ali começou exatamente ou talvez tenha sido um teste numa situação reconheço delicada numa situação constrangedora e numa situação que merecia alguma providência bom disso o que aconteceu recentemente que a ministra acabei de saber agora aí se alvorou como supervisora do procurador geral e do ministério público supervisionar é visionar acima não existe hierarquia entre ministério público por mais que eles fiquem incomodados com isso é problema deles não é meu não tem nada a ver com isso que eles deixem de ficar incomodados mas não existe hierarquia entre advogado promotor e juiz ele não pode supervisionar quer que seja muito menos um procurador geral da república e o ministério público então eu concordo senhor presidente por favor não quero interromper é seguinte eu concordo que seja encaminhado da maneira como vossa excelência estabeleceu eu acho que o conselho nacional de procuradores gerais é o fórum competente agora restrições à atuação do atual procurador geral eu tenho inúmeras não só um nem duas talvez mais de uma centena nunca vi procurador geral mais apagado do que o atual talvez tenha tido um engavetador geral da república na época do Fernando Henrique alguma coisa assim e antes dele teve um outro também que era mais engavetador geral da república do que esse que eu estou me referindo agora a submissão a postura subserviente do atual procurador geral chama atenção é espantosa é como se ele fosse invisível ele não participa mais daquele plenário ninguém ouve mais o que ele tem a dizer e isso é muito grave embora ele não me represente eu não votei nele não tem nada contra ele não conheço ele não sei quem só sei quem ele é pela mídia mas o que eu tenho visto tem chegado ao meu conhecimento é lastimável então eu concordo que esse encaminhamento seja feito dessa maneira mas eu concordo que nós não podemos também botar isso lá debaixo do tapete ele tinha meios e modos de quando os fatos aconteceram ter no mínimo registrado um protesto e ele calou-se mesmo isso é no mínimo encostar a cabeça bom eu concordo com o encaminhamento de vossa excelência e gostaria que na próxima sessão nos trouxesse por gentileza o retorno do que foi decidido muito obrigado bom doutor Ricardo quer fazer você não só para deixar claro que eu acho que a defesa das nossas prerrogativas não passa necessariamente pela defesa de pessoas não passa necessariamente pela crítica a procedimentos a processos doutor Márcio até me desculpe aí a indelicadeza mas nós estamos exatamente falando da questão da supervisão essa supervisão tem um monte de filigranas jurídicas que elas tem previsão em regimento interno do STJ do STF em suma mas aí é uma série se foi recepcionado se não foi aí tem uma série de questões que são mas eu acho que a defesa das nossas prerrogativas não passa pela crítica de processo específico pelo elogio ou crítica de pessoas e ministros e procuradores eu acho que a defesa das nossas prerrogativas elas podem ser feitas de modo abstrato e a gente sabe exatamente quais são os pontos que merecem a defesa em prol da sociedade eu acho que o CNPG hoje é o o órgão com com a eficiência e a transparência e a publicidade necessária qualquer coisa diferente disso gera uma polêmica eu não faço eu faço eu não vou eu vou e a gente não consegue o consenso eu acho que o consenso de todos está na defesa das nossas prerrogativas e aí vamos fazer a moção e deixar que o CNPG os procuradores gerais a própria CONAMP e os próprios corrigedores que também se preocupam com isso possam fazer isso de modo mais eficaz era só isso e desculpa do Tomás mas a questão era exatamente da supervisão que eu estava mencionando eu aprendi isso com o doutor Celso Fontenelle quando a mesa está falando é onde a gente para e espera terminar o diálogo bom então esse assunto nós estamos todos de acordo no caminhamento da manifestação do colegiado dirigida ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais para a defesa de nossas prerrogativas no sistema acusatório mais ou menos isso em resumo bom vamos agora ao segundo assunto geral que a doutora Marcia Tamburina já trouxe aqui que é a questão da discussão da unidade eu só fiz a interrupção doutora Marcia pelo seguinte nós apresentamos para debate como a gente sempre tem feito aqui desde que cheguei a discussão da classe uma minuta para que avancemos na harmonização do princípio da independência funcional com então não é só para dizer que a senhora falou parecia que eu estou violando querendo violar a independência funcional só para deixar claro então a gente apresentou uma minuta não não sim então estamos todos de acordo preocupação não mas não então fique absolutamente tranquilo o tema não 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 tudo bem então esclarecido é só para dizer o seguinte a minuta ainda está em debate o que nós estamos fazendo foram muitas sugestões nós estamos sistematizando as sugestões para apresentar a classe e de repente já trazendo uma nova uma nova minuta diante desse 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 dessas sugestões apresentadas mas estão sendo sistematizadas me apresentaram na semana passada um resumo e a gente está definindo mas foi muito profícuo o debate é é a discussão foi absolutamente saudável eu tenho viajado e tenho encontrado os colegas um princípio da unidade que é uma reclamação antiga os colegas estão solicitando que a gente tenha de fato algum alguma um instrumento de construção dessa unidade então agora a questão da diretriz eu coloquei porque está na lei é um instrumento diferente eu até lembrava que por estar na lei hoje a corrigidoria já cobra o cumprimento das diretrizes isso é objeto do relatório da corrigidoria o que a gente pretendia fazer era um debate sobre isso mas como isso envolve planejamento estratégico várias leis resoluções do CNMP eu não sei se a gente vai prosseguir discutindo a diretriz ou somente a unidade e para que a gente avance com aquilo que tem mais consenso e mas em razão desse resumo que vai permitir que a minha decisão juntamente com a SUPTI para apresentar além do resumo do que foi apresentado de sugestões alguns esclarecimentos de uma nova versão já acolhendo muitas das sugestões foram sugestões ótimas essa foi a ideia ao final ao final na verdade esse debate está aberto acho que o colegiado tem que participar eu queria até reforçar essa indagação quero que eu ia fazer a vossa excelência essa matéria vai ser submetida a votação aqui pelo órgão especial veja bem eu não sei ainda porque aí eu teria que examinar as questões das competências mas o que eu acho fundamental é que já haja uma participação do órgão especial nesse debate é fundamental para que a gente construa já uma minuta de consenso nós estamos discutindo aqui legitimidade não adianta imagine o senhor doutor Augusto a classe em ter 100% quer o órgão especial aqui não sou contra o princípio da unidade ficaria ter uma atuação assim em desconformidade por isso que eu peço gostaria muito porque o órgão especial é o nosso colegiado maior que participe já deste momento mas essa é uma fase preparatória sim mas vamos esperar o órgão especial vai esperar as conclusões para depois se manifestar eu acho importante mas pelo menos para aprovar nós teremos de votar eu teria algumas observações que eu teria de fazer por descrito eu não teria como fazer o senhor pode fazer não, não no julgamento quando fosse apreciado o julgamento sim, mas bom exatamente a questão passa pelo aspecto da legalidade a gente tem que saber se é devida eu entendo não, não é um assunto de grande relevância por isso que eu acho que é importante agora deixar para fazer o debate depois eu não acho que é saudável eu acho que é desnecessário eu acho que o órgão especial já pode apresentar as suas sugestões suas críticas mas a excelência entenderia que seria o caso de apenas nós referendarmos porque eu gostaria até de fazer voto a respeito não, eu eu não sei se é caso da atribuição do órgão especial é porque eu tenho uma visão a respeito desses dois princípios que eu tenho um conceito de prevalência da independência funcional sobre a unidade são dois princípios mas eu não entendo que eles estão no mesmo patamar o princípio da independência funcional para mim ele é superior à unidade institucional pelo seguinte a unidade todos nós devemos ser unidos no sentido de preservar a independência funcional de cada um porque o que nos faz uma instituição independente é que cada um possa ter a sua própria opinião pessoal o que nós não devemos deixar que um membro a título de defender a sua independência funcional esteja sofrendo influências de fora justamente é nisso que eu acho que se consolida a unidade funcional mas essa é uma posição minha eu gostaria de me manifestar no julgamento vai ter o direito de se manifestar mas eu só eu só pondero que o senhor guardar essa manifestação do senhor para um momento posterior pode não não permitir que haja um debate sobre ela o debate eu acho perfeito eu até já discuti com algumas pessoas algumas colegas alguns colegas algumas colegas que estão discutindo essa questão e já até apresentei algumas das minhas posições mas eu até me senti o seguinte eu vou querer me manifestar formalmente como em todas as revoluções nós já tivemos aqui uma discussão até várias sessões sobre a questão do planejamento estratégico nós tivemos sessões longuíssimas aqui tratando de vários temas a respeito da questão do planejamento estratégico nós passávamos sessões inteiras para discutir se uma tal matéria deveria ser do interesse do Ministério Público se o Ministério Público deveria se manifestar a carta de Pojuca a gente discutiu muito disso aqui tinha umas sessões imensas aqui a respeito disso então me parece eu pessoalmente me parece que teria uma questão que precisaria pelo menos passar por uma votação final como se aprova qualquer resolução me parece eu endosso eu endosso senhor presidente mas nem toda resolução é aprovada aqui no órgão especial não só é aprovado a deliberação resolução é ato privativo tem que saber o que é ato mas que passa onde? a resolução depende do assunto eu entendo perfeitamente existe o rol existe o rol a rigor o órgão especial e isso tem não só na lei como no próprio regimento ele pode se manifestar sobre qualquer matéria de interesse institucional desde que é trazida algumas são imperativas que venham que sejam submetidas à apreciação do órgão outras não então eu acho que é isso que tem que ser examinado na oportunidade a deliberação não tenho dúvida agora a resolução nem todas passam pelo órgão especial só a título de contribuição doutor Augusto se vossa excelência me permite eu endosso a sua concepção o seu entendimento de que são duas coisas distintas embora ambos previstos constitucionalmente a distinção entre a independência e o princípio da unidade é que a unidade tem um viés um caráter uma natureza administrativa que a independência não tem a independência tem relação direta com a atividade fim e eu acho que essa distinção é fundamental para que possamos fazer uma discussão para iniciar um debate nós temos que partir de premissas sólidas e eu acho que essa distinção até para para concordar e discordar do meu posicionamento colocado agora eu acho que até isso precisamos também em debater porque eu não tenho a pretensão de ser uma unanimidade nisso mas a mim parece clara a distinção entre a natureza administrativa do princípio da unidade e a natureza finalística do princípio da independência obrigado senhor presidente só para complementar embora a resolução possa ser votada o colégio pleno uma das atribuições dele é discutir o pleno não é nem o órgão especial o pleno teria de discutir respeito quando afeta diretamente a instituição com princípios institucionais então há uma previsão na nossa lei que prevê que o pleno teria de se reunir quando afeta muito diretamente a questão do senhor o que a minha posição parece que afeta afeta o âmago a essência da resolução é por isso que eu estou dirigindo essa negação a vossa excelência porque me parece que a senhora quer chegar a um consenso agora eu não sei a que consenso seria que consenso seria esse porque da minha parte eu teria a ressalva só a respeito disso gostaria é o consenso é o possível não é doutor não estamos pretendendo a unanimidade mas assim um debate desse não há não há como não buscarmos a legitimidade eu acho que nesse tema é imperiosa mas é uma manifestação de toda a base para que tenhamos a legitimidade necessária para deliberarmos com segurança e a questão de trazer o nome para o órgão especial é uma questão que nós vamos enfrentar mais à frente nós estamos na fase do debate eu acho importante que aqueles integrantes deste colegiado com a experiência que tem com o conhecimento que tem com a legitimidade que tem que possam também se manifestar já nesse momento em que estamos no debate porque isso vai enriquecer as nossas deliberações e os encaminhamentos futuros independentemente da votação ou não mais à frente senhor presidente eu estava conversando aqui com o colega Sago eu não tenho nem 10% do conhecimento a respeito do tema que a colega Márcia por exemplo tem mas como eu estou percebendo que você está instando os colegas do órgão especial a se manifestarem mas na condição de membros do Ministério Público e não como integrantes do órgão eu queria deixar então uma uma indagação porque para eu ter uma melhor compreensão eu estou buscando formular uma hipótese de efeito prático no atual estado da redação proposta ou já com os aprimoramentos que estão surgindo eu acho que talvez a questão de fundo que se coloca seja o seguinte haverá a partir do momento em que uma deliberação for editada haverá alguma consequência negativa punitiva ou impeditiva de que um membro do Ministério Público eventualmente se posicione num processo do ponto de vista jurídico de forma diversa daquela que foi decidida pelo Procurador-Geral isso não tem porque há colegas que defendem aqui e ali posições juridicamente minoritárias muitas vezes até com acerto tanto que as posições minoritárias acabam por prevalecer acho que esse talvez seja o grande ponto sensível que nós estamos talvez tangenciando mas que seja o que incomoda mas isso desde a primeira versão já foi ressalvado isso desde a primeira versão isso já tinha sido ressalvado não há essa possibilidade o que há é aquilo que a gente e os colegas sempre cobram muito de você saber um norte muitos aqui já chegaram numa comarca pessoal nesse caso aqui qual o pensamento institucional o que é o debate aqui mas aí é recomendação recomendação e não imposição nenhum colega vai ser desculpa aí mas nenhum colega vai ser punido por adotar a posição A ou B não, não tem não tem o que pode acontecer é uma omissão e aí sim é grave que não leva em consideração aspectos estabelecidos até pela própria classe como objetivo da instituição em caso de resolutividade e tudo mais a gente sempre dá o exemplo da evasão escolar como o colega vai tratar da evasão escolar é uma coisa eu acho que não sabe que deu exemplo agora o colega achar que a evasão escolar não é um problema que está tudo bem eu não vou fazer nada aí não é independência funcional porque a unidade está colocada aí ela está trabalhando esse tema só repetir para deixar o corredor concluir não, não já acho que eu já estou fique tranquilo que a senhora vai falar mas assim eu estou deixando o corredor concluir já concluí hoje eu estou ninguém está querendo me deixar falar nada mas está tudo bem foi não doutora boa tarde queridos colegas agradeço a acolhida me desculpem é a intromissão em termos assim porque eu não entebro o colegiado mas é um tema que é muito caro e eu acho que todos partilhamos de um interesse em comum ainda mais nesse momento em que a gente está sendo atacado muito vulnerado nas nossas atribuições nas nossas garantias isto é uma preocupação é totalmente entendo a necessidade total de uma resolução disciplinando essa questão mas eu volto a carga me preocupa muito porque uma vez editada ela se desprende das pessoas ela passa a adquirir vida própria passa a adquirir um contorno próprio como isso poderá ser usado como isso poderá repercutir né então assim diretriz para mim sem problema nenhum o vinculante é que é uma questão que a gente tem que trabalhar muito o problema da evasão escolar é apenas um exemplo nós temos várias e várias áreas de atuação o que eu gostaria como integrante do Ministério Público já que a minuta de resolução foi divulgada para todos para que a gente pudesse pensar construir junto né ser fruto de uma construção coletiva porque nós estamos colocando o presente das nossas atribuições nisso e o futuro das atribuições das gerações futuras do Ministério Público que verão é que esse conteúdo de tudo que foi enviado de todas as sugestões condensado pudesse ser enviado a todos nós para que a gente pudesse ter um tempo de discussão dessa condensação construção coletiva analisar fazer uma prospecção puxa como é que isso pode repercutir a nosso favor ou como é que isso eventualmente num cenário desfavorável pode também ser usado contra nós e essa cautela entendo de tudo necessário entendo todas as dificuldades que a administração vem tendo porque são muitas ideias são muitas muitas frentes de batalha mas como Ministério Público nós também não podemos ficar quietos nem silentes com as coisas que estão nos vulnerando nós vamos pagar o preço desse silêncio e vamos pagar o preço de uma construção que eventualmente possa ser usada contra nós é esse o cuidado e eu peço agradeço a acolhida de vocês o Ministério Público para mim é uma razão de vida foi a carreira que eu escolhi para viver e vou viver até os 60 minutos do último tempo ou seja só sai na expulsória se alguém estiver esperando minha vaga vai esperar a expulsória porque não pretendo sair antes realmente gosto muito do que faço da carreira que escolhi se eu dei o melhor eu não sei fiz o melhor que pude e continuo fazendo a cada dia então é só nesse recorte que eu queria que a gente pudesse se apropriar do conteúdo dessas sugestões para que todos os olhares porque cada um tem um olhar mais aberto para determinado aspecto que a gente pudesse construir para o Ministério Público algo que seja bom efetivo duradouro mas que sobretudo não nos vulnera é só isso agradeço a acolhida e a atenção muito obrigado doutora de Mazi que boa notícia saber que a senhora vai continuar conosco bastante tempo ainda porque a senhora é jovem então imagina muitas décadas no Ministério Público bom eu vou reafirmar corroboro com tudo que a doutora de Mazi falou que todos falaram nós estamos em debate para a construção coletiva de uma regulamentação de um princípio da unidade com as divergências que possam ocorrer conceitualmente com aqueles que acham que não deva ocorrer mas o fato é que isso foi debatido e aí o processo eleitoral tem essa qualidade doutor Mazi que sou lembrado porque esse assunto foi apresentado eu tenho percebido que há uma demanda em relação a esse assunto interna muitos colegas reclamam a necessidade de saber e aí todo mundo aqui quando chegou na comarca no seu início poxa tem um modelo aí todo mundo quer saber o que que o outro pensa o que que nós temos para construir coletivamente é o Ministério Público como um corpo não de ilhas isoladas ilhas isoladas e posso afirmar para os senhores que muitos devem pensar que o desgaste externo do Ministério Público esteja relacionado muitas vezes ao combate à corrupção a outras medidas que causam impacto mas tenho praticamente certeza de que um dos maiores desgastes da instituição é a insegurança jurídica da sua atuação é essa atuação descoordenada sem estratégia colocando muitas vezes e a segurança jurídica é um tema do momento um tema que exige do judiciário do Ministério Público é claro que a gente não vai esbarrar na independência funcional nem tisnar como eu costumo dizer nós apresentamos uma proposta buscando esse debate buscando nós teremos agora um congresso estadual vamos voltar a discutir questões jurídicas do nosso interesse vamos fazer se aprovada a minuta as jornadas ou outra questão qualquer para a gente chegar pelo menos discutir esses temas isso é fundamental para nós e aí cada um adota se quiser mas permite que um procurador de justiça quando receba o processo saiba que o colega que veio atuando ele seguiu uma orientação institucional o promotor também pode numa comarca numa outra comarca saber mais ou menos qual é o posicionamento aliás a figura do enunciado do conselho superior tem algumas assessorias já tem então não é nada novo o que a gente está buscando que não seja e isso já está em discussão inclusive três enunciados da atribuição originária cível em resolução de conflito que eu que tenho atribuição procurador geral que tenho atribuição está submetendo a debate já foi encaminhado aos caos para discutir são posicionamentos que já vem sendo adotados na assessoria e para não ser uma coisa assim do procurador geral de então ou do assessor de ocasião que conhece melhor o tema decidiu aquele ponto estratégico a gente faça um debate aprofundado e eu possa decidir é claro que tem em alguns casos por isso até que na minuta tem uma centralização em alguma parte do procurador geral porque envolve por exemplo se a proposta de enunciado que afete substancialmente atribuições de um grupo de promotorias eu vou ter que ter estrutura vou ter que ter uma série de outras coisas não posso aprovar da noite para o dia sem uma adequada suporte institucional um suporte administrativo então é só isso mas o que se busca mesmo é isso a maior legitimidade doutor Augusto por isso que é importantíssimo ouvi-los mas assim porque a gente quer que toda a instituição venha e participe desse debate a diretriz institucional foi lançada porque está na lei está na lei foi um artigo incluído na lei complementar 106 e nós repetimos e trazendo a discussão foi bom porque deu luz a esse tema por exemplo nós estamos deliberando então sem a resolução o artigo está lá o artigo está presente na resolução por exemplo nós estamos em debate agora o comitê de gestão estratégica que são os subs e o procurador geral discutindo o plano diretor de segurança pública e diferentemente até do que vinha sendo já estamos indo para a quarta reunião com mais de não sei quantas horas cada uma delas porque estamos cuidadosamente olhando item por item a sua clareza a sua não interferência na independência para não ter qualquer risco qualquer arranhão a essa independência funcional porque mas o que a gente quer é que esse plano diretor de segurança pública permita que a gente tenha uma atuação uniforme e melhor porque quando você tem o plano diretor na verdade você tem um controle de indicadores e de metas é só isso é a tal história da função administrativa ninguém vai dizer que alguém tem que propor a ação arquivar fazer então esse é o cuidado tudo aquilo que e a maior parte das determinações são indicadores são direcionados à atividade meio poucas são atividade fim atividade fim normalmente uma área temática enfim mas independentemente disso a gente está avaliando se prossegue diretriz e enunciados desculpa ou a gente segue num caminho e os enunciados a ideia é que de forma alguma ninguém seja obrigado a seguir é que tenha a opção de saber os temas institucionais que permita que alguém que até não concorde com ele queira seguir sem violar sua consciência permita que alguém possa adotar alguém escreveu doutor Leone que tem vários livros ele poderá sem se violar pode seguir olha eu estou seguindo uma orientação ah mas o senhor escreveu diferente no livro mas na verdade eu estou seguindo aqui uma orientação institucional enfim é uma possibilidade é um enunciado construído com a maior legitimidade possível mas olha o debate é amplo se houver um consenso ao contrário que não temos que regulamentar nada está ótimo também é isso que a gente quer senhor presidente você me citou pessoal mas eu só queria fazer um esclarecimento mais um esclarecimento eu já tinha avisado que eu sou chato mas é que o ok vai brigar comigo doutora Carla que ela quer falar muito tempo eu só queria esclarecer o seguinte o ponto que mais me pega nesse problema dessa resolução é a palavra vinculante essa vinculação ela tem efeitos de alguma forma vai produzir efeitos e os efeitos que a vinculação pode produzir sobre o princípio da independência funcional é o que me preocupa porque ela afeta a essência eu nem sei se uma resolução teria aptidão para afetar um princípio institucional mas veja bem é por causa da palavra vinculação eu adiro a sua manifestação mas eu só queria fazer um reparo essa palavra não está na resolução muito menos está na lei esse é o problema a gente tem que não a resolução nessa parte repetiu enquanto proposta mas o fato de estar na lei vinculação não quer dizer que a forma como a resolução se refere a ela seja como a lei essa é que é a discussão a discussão é em que termos regulamentar esse dispositivo se vamos fazer isso agora ou se vamos deixar para a prática mas só para deixar embora venha da lei embora venha da lei o termo é legal mas o fato de vir da lei não é o seguinte que a resolução possa dispulso para a vinculação afetando o que deveria ser feito por norma o princípio de independência funcional só pode ser atingido por norma legal ele não pode eu entendi o que o senhor quer dizer quer dizer que a gente tem que regulamentar mas essa regulamentação era até muito tímida na proposta mas foi bom lançar luz ao tema acho que as pessoas hoje perguntam o que é diretriz ninguém tinha observado lá o dispositivo legal então a gente existe aqui no Ministério Público um setor a Secretaria Geral de Planejamento Nacional que é uma equipe grande aqui trabalhando nisso existe o mapa estratégico existem várias resoluções do conselho tem na nossa legislação e tem toda uma estrutura desenhada para a construção desses indicadores então é importante que todos saibam disso também que é importante que exista mas como a gente vai fazer esse debate a gente vai estar avaliando a partir das sugestões que foram apresentadas mas deixando claro que doutor Marcelo vou passar para ela porque ela já está desculpa deixando claro que a vinculação está prevista lá na lei na diretriz e no enunciado não há nenhuma nenhuma vinculação se a a violação da independência funcional nos torna vulnerável eu acho que a falta de unidade também então eu acho que é algo que eu quero trazer para vocês a reflexão e pela minuta eu tive oportunidade de estudar detalhadamente não é um um posicionamento arbitrário que vem da administração superior seja ela qual for e fala faça isso ou faça aquilo se eu estiver errada peço que o procurador me corrija era algo que seria colocado e os colegas iriam votar que colegas aqueles que se interessem a votar porque aquele colega isso que eu quero trazer a reflexão de vocês aquele colega que está em um determinado local ele não se atualiza ele não quer saber de nada ele não participa de votação nenhuma ele não se interessa pelos assuntos institucionais que não é o caso de ninguém aqui mas ele quer fazer no processo que ele quer fazer e aí a gente vai falar de evasão escolar a gente pode falar de tutela coletiva a gente pode falar de crime a gente pode falar de edificidade do NPP não, eu não me interesso eu não estudo eu não participo e eu faço o que eu quero fazer e isso também eu acho que nos torna demasiadamente vulnerável então a questão aqui eu acho que é uma ponderação ninguém está falando que vai obrigar pelo que eu entendi nenhum colega a fazer isso ou aquilo mas trazer a conversa ao conjunto o que eu vejo agora e que cada um faz o que quer não acho que também seja o ideal para o nosso fortalecimento enquanto instituição então é só essa reflexão Sr. Presidente eu queria só reforçar aqui o seguinte eu já fiz as minhas sugestões quando foram abertas inclusive a questão de câmaras temáticas para discutir esses temas porque eu não quero ter que discutir crime por exemplo não tenho hoje competência expertise para discutir os detalhes aí da supervisão do judiciário sobre o MP está sendo discutido hoje nesses detalhes eu sugeri por exemplo que umas temáticas que a pessoa poderia se inscrever o colega se inscreveria para participar dos debates por exemplo então eu fiz as minhas sugestões a minha preocupação hoje só é que de fato a gente precisa enfrentar a questão da unidade isso aí isso aí a gente tem que enfrentar a gente está no segundo grau especial no cível a gente tem visto lá os desembargadores brincam os desembargadores que são amigos brincam vocês não se entendem não um fala no processo outro não fala outro dia nós tivemos um debate com alguns promotores eu disse para eles olha tem um juiz aí que não está nem mais mandando processo para o promotor mas é um absurdo é um absurdo mas o promotor não fala já disse para o juiz que não fala o juiz nem manda o processo mais para o juiz mas tinha que mandar então nós precisamos nos entender quais são os quais são os temas que a gente fala quais são os temas que a gente não fala quais são as diretrizes administrativas da instituição para enfrentar determinados problemas graves que o Estado passa é a corrupção é a evasão escolar então a gente claro que a gente tem que ter unidade isso aí é evidente agora sem dúvida a unidade não pode atingir a independência do promotor no processo mas o promotor não pode ter independência também de não exatamente de não fazer se a instituição diz que hoje nós temos um foco que é o combate a determinado fato nós temos que ter uma unidade de combater esse fato isso aí e claro que o procurador geral a instituição tem que dar os meios para que a gente atinja os fins é evidente mas que hoje me parece é inadiável a discussão da unidade é inadiável porque eu estou como um grande amigo que eu tenho que foi para o crime porque eu não estava mais aguentando essa discussão do civil eu também tenho vontade para o crime porque pelo menos no crime eu falo em tudo eu não fico nesse vai e vem esse processo que eu falo então fica muito confuso eu queria assim dar os parabéns a a a a administração que teve a coragem de iniciar esse debate é um debate penoso o doutor Augusto levantou questões aqui que são relevantíssimas acho que o colégio de procuradores pode até se reunir ser convocado para debater o que já está sendo debatido aí a gente se une aqui um dia lá no Lona Andar e traça algumas discussões não tem problema nenhum o que eu tenho dúvida é se essa se isso é pré-requisito para o ato mas enfim doutor Marcelo sobre esse ponto justamente nesse ponto de intervir ou não intervir é que nós tivemos o pleno aquelas sessões que eu falei que nós discutimos se o Ministério Público deveria intervir ou não intervir acabaram indo para o pleno foi uma reunião praticamente plebiscitária se nós deveríamos se manifestar em certos assuntos ou não a respeito de falar ou não eu tenho uma posição eu acho que os judiciários deveriam mandar todos para nós eu quando falo eu não falo isso é o mundo ideal eu não faço referência a nenhuma deliberação eu digo se eu quero me manifestar ou não então eu não precisaria isso é o mundo ideal mas é o que o juiz diz assim vocês não estão falando em nada então nem mando mais então esse é um problema que a gente precisa enfrentar porque se a gente não tem uma delimitação sobre o que a gente fala quais são as nossas estratégias quais são os objetivos da instituição está todo mundo olhando para o Ministério Público perguntando assim mas vem cá para onde que vocês vão e a gente precisa dizer para onde que a gente vai eu sempre lembro da questão da súmula vinculante doutor Marcelo eu não me parece que a súmula vinculante tenha sido boa para a magistratura eu não acho que todo juiz fique muito tranquilo de seguir a súmula vinculante eu não sei se a vossa excelência já viu como é que é feita a redação pelo Supremo de uma súmula vinculante é uma coisa que dá vergonha alheia quando o Supremo diz vamos aqui botar no papel como vai ficar a minha súmula vinculante eu já assisti pela televisão isso é uma coisa triste parece que eles não entendem nada do assunto esse é que é o meu medo da vinculação eu tenho um receio com a súmula vinculante porque ela dá uma segurança jurídica é uma previsibilidade a função do direito é gerar previsibilidade se você usa o direito sem gerar previsibilidade você não tem direito você tem uma disfunção do sistema o sistema existe para que você hoje pratique um ato e saiba quais são as consequências jurídicas desse ato para o futuro se você pratica um ato um e um o juiz decide de um jeito o outro decide de outro você tem o mesmo sujeito com as mesmas condições cada qual tendo uma condição um resultado jurídico distinto isso é uma disfunção do sistema quer dizer eu acho que a súmula vinculante veio para superar isso mas isso é outra discussão estou aqui inventando outra discussão eu só queria reafirmar aqui que esse é o momento que a gente precisa discutir a unidade não tem a menor dúvida você me fez lembrar uma época sei lá 200 anos atrás que havia uma divergência entre a primeira e a segunda turma do STF uma turma dizia que cabe renovação dos contratos renovação compulsória do contrato de locação nos contratos que nos estejam a amparo do 2450 na época que era a lei que regulava a locação comercial e a segunda turma dizia exatamente o contrário então se você era João da Silva e tinha a sorte de ir para a primeira turma você tinha o julgamento A se você ia para a segunda turma tinha o julgamento B o mesmo caso exatamente a mesma situação eu concordo que a questão da insegurança jurídica depois veio a súmula dizendo que cabe renovação parará parará mas antes dessa súmula era um absurdo eu era do 402 você era do 401 o seu ia para a primeira turma você não tinha renovação compulsória o meu tinha isso é literalmente uma absurda vamos observar doutora Télia Cheia só porque o assunto foi trazido aqui tanto pelo Augusto quanto pelo Marcela deliberação 30 todos sabem eu fui a relatora e recentemente acho que o Marcela participou também nós fomos convidados pelo planejamento para participar de algumas reuniões onde se busca realmente readequar a deliberação 30 porque ela essa altura já ficou obsoleta em alguns aspectos mas nesse sentido trazido pelo Marcela da busca de uma unidade uma uniformização de entendimento sobre temas específicos então foram várias reuniões acho que depois você entrou em férias mas você chegou a participar de algumas e a ideia e é esse assunto salvo aí melhor juízo esse assunto senhor presidente que seria a revisão da deliberação 30 esse sim necessariamente virá para o colegiado porque já veio anteriormente mas já está já que se falou aqui isso está dentro dessa ideia de dignidade isso já está em andamento sim sim eu participei com muito prazer atualmente não não integro mais mas a época fui a relatora Augusto trabalhou inclusive comigo por isso que ele era só nesse sentido de que também já existe essa outra proposta em andamento obrigado doutor é inexorável como acho que o Marcelo a gente discutir isso e essa lutar acho que a instituição ganha nós temos que fazer esses aprimoramentos avançar discutir lutar para a melhoria para que nossa instituição não fique estática no tempo e se adequa às necessidades atuais como disse então em fechamento o debate está aberto em breve receberão um relatório aí com um resumo das discussões das sugestões e aquilo que a gente achou interessante e acolheu das sugestões ok algum outro assunto geral a tratar eu queria voltar assim para o dia a dia eu queria saber como é que está o negócio do PGE porque a gente no Integra não está conseguindo acessar PJE desculpa PJE como é que está o encaminhamento disso se já está adiantado se está tendo dificuldade a dificuldade a dificuldade maior do PJE que exige toda a alteração do Integra então nós estamos desenvolvendo todas as alterações necessárias para fazer a integração com o novo PJE quer dizer novo para nós ele já existe em alguns estados a diferença é que o Tribunal de Justiça do Rio aderiu a uma a um comando do CNJ para que o PJE seja um programa em todo o Brasil então quem migrar o seu sistema hoje tem que migrar para o PJE só que as questões principais ficam hospedadas em Brasília no CNJ alguns estados como Minas e Distrito Federal já usam o PJE mas a administração é local isso permitiu que cada um fizesse as adaptações locais necessárias e em razão disso existem algumas dificuldades operacionais principalmente por exemplo da intimação do órgão há uma dificuldade do Tribunal no PJE de direcionar a intimação para promotoria ou procuradoria específica isso isso quando o órgão jurisdicional é ligado a promotoria ou a procuradoria é mais fácil porque a gente pode ir lá ou vir aqui lutar pelas nossas prerrogativas a intimação embora já exista alguma algumas decisões do Supremo dizendo que mesmo que chegue no local errado mas nós enfrentamos isso na central já há algum tempo entrou no prédio já está valendo a intimação então por isso teve uma resolução nossa determinando a comunicação não sou eu a atribuição é de outro mas a gente comunica o outro para evitar uma perda de prazo então tem todo esse problema mas nós temos algumas promotorias que realmente fica difícil até de exigir do judiciário algumas promotorias por exemplo saúde que a definição da atribuição é regulação é internação e aí aí há uma resistência enorme então o grande problema está na distribuição quer dizer a primeira vinda do processo quando isso é alimentado pelo cartório isso já facilita mas a gente já desenvolveu alguns algoritmos que fazem a leitura e encaminham pelo novo do processo pela vara e tal mas o Integre vai conseguir pelo Integre a gente acessar o PJE porque por exemplo eu tenho lá um agrave eu quero acessar o projeto o processo principal quando é PJE eu não consigo acessar eu tenho que entrar no sistema do PJE e toda aquela assistência aí às vezes às vezes é de família aí está misturado aí não consigo abrir é uma confusão não então esse é um complicador porque as intimações são todas juntas aí vários colegas manuseando a mesma caixa de entrada a ideia é que o PJE não seja disponibilizado porque o colega trabalha somente no Integre só que ainda está em fase de adaptação muitas vezes você tem que recorrer ao PJE mas o ideal é que trabalhe no próprio Integre mas assim é um processo que está em construção as adaptações começou na área da infância não foi possível estar avançando agora para outras áreas fazenda e a gente está se desdobrando nós fizemos um movimento que na linha do que a gente conversou inclusive sobre o outro assunto aqui de buscar junto ao CNMP um paralelo com o CNJ para que ele nos ajude considerando que não vai ser um problema do Rio de Janeiro será um problema de todos os ministérios públicos e de todos os ramos que vierem a se deparar com o PJE que haja uma construção coletiva de forma que ganhe mais peso as nossas solicitações então o CNMP o conselheiro Moacir que é dessa área de TI de planejamento já está em contato direto nós fizemos essa ponte numa última reunião com o CNJ o secretário-geral que saiu com o secretário-geral que assume hoje as novas funções para que a gente possa aparar as arestas de qualquer forma já estamos vendo a figura de um distribuidor para que o membro não fique com essa nem as suas assessorias muitas vezes isso está sendo feito pela STIC então isso não é bom à medida que avança a gente tenha uma distribuição específica mas já é desenvolvido o promotor de justiça João Alfredo que é o gestor desse projeto está extremamente dedicado está empenhado nesse desenvolvimento acompanhando toda a equipe e aí fazendo os ajustes necessários nesse projeto de implantação do PJE o que significou o maior empenho da nossa equipe no desenvolvimento isso atrapalha outros desenvolvimentos a gente já tinha uma situação praticamente consolidada do Integra Judicial com o antigo sistema do Tribunal isso tudo está sendo reformulado a boa notícia é que em breve a gente vai entregar o Integra Extra Judicial às promotorias de tutela coletiva já como um avanço também no sistema de informatização do acesso eletrônico no âmbito do Ministério Público do Rio de Janeiro isso deve ser feito até o final do mês ou início do mês que vem que já tem 14 ou 15 promotorias trabalhando de forma teste experimental ok então muito obrigado a todos e a todas foi um prazer estar com os senhores e senhoras é administrativa administrativa é não vou mandar um comunicadozinho já mandamos não vou mandar hoje é uma reunião administrativa semana que vem é o regimento interno a gente estava aguardando só não vamos fazer um comunicado aqui agora botamos na agenda não a gente faz híbrida 14 horas está assim que está na agenda só bom eu vou eu vou eu tinha acho que coloquei no grupo uma sugestão não coloquei bom enfim a gente combina ajusta hoje ainda se for o caso e para a nossa reunião administrativa bom então vamos encerrar a sessão agradeço mais uma vez a participação de todos e todas muito obrigado a todos também que nos assistiram boa tarde obrigado